E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um comparativo bastante interessante. Mais uma vez vamos trazer a APU Ryzen 7 8700G. Dessa vez vamos comparar a placa de vídeo integrada, que é uma 780M, com uma placa de vídeo de entrada bastante consolidada no mercado de PC gamer, que é uma GTX 1650. Vamos trazer um comparativo no vídeo de hoje, que são 5 jogos na resolução Full HD, somado a 32GB de RAM DDR5 operando em 6000MHz, e a nossa placa-mãe é uma ASUS TUF X670. Me chamo Daniel Senin e vamos para o vídeo de hoje. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o The Last of Us. A gente rodou em Full HD, preset no baixo, FSR e qualidade. O Ryzen 7 8700G ficou na frente com 51D média e 43D mínima, e a GTX 1650 ficou com 48D média e 30D mínima. O próximo jogo é o Forza Horizon 5. Nós rodamos ele também em Full HD, preset no médio, o Ryzen 7 8700G ficou com 71D média e 61D mínima, e a GTX 1650 ficou com 68D média e 59D mínima. O próximo jogo a você testar na bateria de teste será o Red Dead Redemption 2. Nós rodamos em Full HD, FSR no modo qualidade, a GTX 1650 ficou na frente com 62D média e 53D mínima, e o Ryzen 7 8700G ficou com 55D média e 46D mínima. E o próximo jogo da bateria de teste será o Alan Wake 2, um jogo bem pesado. Rodamos preset no baixo, FSR no modo desempenho, a GTX 1650 ficou na frente com 49D média e 33D mínima, e o Ryzen 7 8700G ficou com 46D média e 26D mínima. E o último jogo da bateria de teste será o Starfield. A gente rodou ele em Full HD, preset no baixo, com o FSR em 50%, que é o que vale a qualidade, o Ryzen 7 8700G ficou na frente com 42D média e 31D mínima, e a GTX 1650 ficou com 40D média e 35D mínima. Beleza, gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que soma todas as médias e divide por 5, que foram 5 jogos testados. A gente pode ver que a GTX 1650 tem uma leve vantagem, praticamente um empate técnico, e acaba ficando na frente com 53,4D média. Em segundo lugar vem o Ryzen 7 8700G com 53D média, uma diferença que não chega nem a 1%, a diferença é 0,75% a mais de performance da GTX 1650 sobre a APU 8700G, somado com a 780M. E chegando nas conclusões finais, podemos ver coisas bastante interessantes. Realmente, nossa APU não faz feio, consegue lidar de igual para igual, praticamente, com a GTX 1650. Isso aí seria muito interessante se tratasse de um processador AM4, mas, infelizmente, trata-se de um processador AM5. Para você chegar nessa plataforma montada completamente, você vai ter que gastar, pelo menos aí, na faixa de R$ 1.000,00 numa promoção, numa placa-mãe de entrada, e mais uns R$ 600,00, R$ 700,00 em memórias DDR5, que não são muito baratas. Claro, você pode botar 16GB, baratear um pouco o investimento, caçar na AliExpress memórias mais baratas, mas, eu tenho certeza que, por menos de R$ 3.000,00, você não conseguirá montar essa plataforma. Isso aí pode ser um fator determinante para você fazer outras escolhas. Por exemplo, nesse cenário mesmo, a gente poderia comparar a nossa GTX 1650, que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje, com um Ryzen 5, 4.500, com uma placa-mãe A320, mais simples que estiver no mercado. E a gente teria um desempenho igual ao que a gente teve no vídeo. E você gastaria, com certeza, bem menos. Você gastaria, de repente, na faixa de R$ 2.000,00. Então, a gente deve em consideração esse fator. A gente vai ter, basicamente, o mesmo desempenho, talvez até um pouquinho mais, e ainda vai ter o detalhe de gastar menos. Então, a APU é até poderosa, tem um desempenho bom, mas hoje ela ainda é custosa, não pela APU em si, mas pelas peças para você finalizar o PC. Porque você tem que usar a memória DDR5, você tem que usar uma placa-mãe M5, que são peças ainda caras. Já baratearam bastante, se a gente comparar desde o lançamento, mas ainda tem que baratear muito para se tornar um custo-benefício interessante. Para você que, de repente, pretende comprar essa APU para daqui, de repente, seis meses, um ano, colocar uma placa de vídeo, pode ser interessante. Mas leve em consideração, que tem até comparativo aqui no canal similar, que se você colocar um processador com um 7700X, um 7700X normal, você vai ter mais desempenho com esses processadores da geração passada. O 8700G acaba focando bastante na placa de vídeo e o processador em si. Não que ele seja fraco, é um ótimo processador. Mas, se a gente comparar com os Ryzen 7 da geração 7000, ele acaba perdendo. Então, leve em consideração esse detalhe quando você for fazer a montagem. Gostei do desempenho da APU, não estou falando que é uma APU ruim, porém, ela tem que ser mais barata para se tornar bastante atrativa. E não só ela, ela o preço, como eu falei, até poderia estar tolerável, mas o problema principal é a placa-mãe e memória para você fechar essa configuração. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri